Além do jornal Guarapari, os moradores e turistas podem se informar do que acontece aqui na cidade através do YouTube e Instagram da TV Guarapari, onde as reportagens são publicadas depois de exibidas aqui no JG. Com 130 mil seguidores, o Instagram da TV Guarapari a cada dia vem aumentando o seu alcance através da publicação de reportagens, notícias, previsão do tempo e imagens das praias da cidade. Que ajudam a promover Guarapari para os turistas. Apenas um vídeo do movimento da Praia do Morro no dia 29 de dezembro, teve mais de 860 mil visualizações, 18 mil curtidas e 859 comentários. Hoje em dia, quem trabalha com comunicação não é simplesmente como nós aqui, TV aberta, rádio aberta. Hoje nós somos produtores de conteúdo. Então o nosso conteúdo pode chegar até o ouvinte, o telespectador, o receptor de várias formas. E as redes sociais hoje da TV Guarapari são extremamente poderosas, com alguns posts alcançando 800 mil visualizações. Isso faz com que a mensagem que a gente produz aqui possa chegar em todos os cantos do planeta. E isso é muito bom para Guarapari, para quem recebe e para a gente que produz conteúdo. A publicação de vídeos de telespectadores mostrando os transtornos causados pelo temporal do dia 15 de fevereiro, também tiveram um grande alcance. Um dos vídeos, que mostrava a avenida Beira Mar, na Praia do Morro, Alagada, viralizou e chegou a quase um milhão e meio de visualizações. O poste teve ainda mais de 19 mil curtidas e mais de 14 mil compartilhamentos. Já o flagra da queda de um raio ao lado de um posto de combustível no centro, teve mais de 420 mil visualizações. A cobertura do carnaval da cidade também gerou interesse. O flagra de um morador jogando água nos foliões do bloco Papadefos teve mais de 100 mil visualizações. Notícias policiais também geram grande interesse. O caso de um homem que foi baleado após invadir a casa de um PM em Santa Mônica, teve mais de 157 mil visualizações. Além do Instagram, o conteúdo produzido pela TV Guarapari também está disponível na página da emissora no Facebook, que tem mais de 200 mil seguidores, além do nosso canal no YouTube e o site www.tvguarapari.com. A produção ao vivo também pode ser conferida em tempo real, no celular, através do aplicativo da TV Guarapari. Quem nos assiste pela TV Aberta, que vê o Jornal Guarapari, que assiste o Panorama, pode ter acesso a muito mais informação, acessando também as redes sociais, o Instagram, que é arroba TV Guarapari. Também, se você vai no Facebook, clica lá e segue a gente, porque você vai ter informações adicionais, além daquilo que você já assiste na TV Aberta. Obrigado. 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 Obrigado.